A Comissão de Educação da Câmara debateu o chamado custo aluno qualidade inicial, um mecanismo previsto no Plano Nacional de Educação que ainda não foi implementado. O custo aluno qualidade inicial, o CAC, é um índice que estabelece uma nova forma de financiamento da educação no país. Ele prevê um valor mínimo a ser gasto por aluno para o ensino público de qualidade. O CAC deveria ter sido implementado até junho de 2016, dois anos após a aprovação do Plano Nacional de Educação. Mas isso não foi feito. E essa demora foi tema de audiência pública na Comissão de Educação da Câmara. Infelizmente o PNE está na gaveta. De 30 metas e estratégias intermediárias que teriam que ser cumpridas até 2017, apenas seis foram parcialmente cumpridas. Infelizmente, isso é um atestado de que a educação no Brasil não é prioridade. Para esta deputada, a implementação do CAC é importante para reduzir as desigualdades de oferta educacional entre as regiões do país. Eu tenho mais de 70 programas do Ministério que foram desenhados anteriormente e que às vezes eles não respondem à realidade. É possível, num novo desenho do Fundeb, em que a gente possa olhar o que os estados e municípios têm à disposição. Tem município rico recebendo complementação do Fundeb e tem município muito pobre que não recebe um centavo de complementação da União. O membro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação disse que foi necessário recorrer à Justiça, que deu prazo para o MEC implementar o CAC. O Ministério da Educação não quer implementar esse estudo porque ele vai gerar uma demanda de 37 bilhões de reais a mais para a gestão educacional, transferindo esse valor para estados e municípios sem nenhum tipo de condução política. É um dinheiro que vai chegar de maneira técnica para ser implementado com controle social dos tribunais de contas e do Ministério Público. Não existe impossibilidade econômica, desde que se faça um escalonamento, nós aceitamos discutir o escalonamento. O representante do Ministério da Educação não deu uma data para o funcionamento do CAC. Para ele, há uma dificuldade em mudar o mecanismo de cálculo existente e também o problema orçamentário. A gente está iniciando, dando um start no desenvolvimento de novos estudos voltados para isso, para que a gente consiga efetivamente implantar o CAC e o CAC posteriormente de uma forma responsável e sustentável. Não adianta hoje, se não existe o recurso, você implementar algo que não será viável.